Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem em voz fala é o LanderMadeXD Pessoal, hoje eu vou estar abordando aqui um assunto pra vocês que eu vou fazer até um tutorial pra explicar pra vocês e mostrar como que vocês vão fazer aqui pra estar calibrando o televisor de vocês seja ele Full HD, seja ele 4K, entendeu? Eu vou mostrar um método pra vocês calibrarem o seu televisor, cor, brilho, contraste e outras opções se vocês devem deixar ligado ou desligado, principalmente na hora de você jogar seu game Então eu conto com a colaboração de vocês, é um tanto quanto difícil a gente trazer tutorial aqui pro canal porque a gente tem que pesquisar, tem que estudar Mas é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho aqui no canto superior da direita pra vocês que é pra vocês ficarem por dentro aqui dos nossos conteúdos E bora parar aqui de falar e sem mais delongas explicar aqui pra vocês como que funciona a calibragem do televisor e trazer aqui os vídeos pra vocês calibrarem Lembrando vocês que eu vou deixar aqui no link da descrição aqui embaixo os vídeos que vocês vão utilizar nesse conteúdo aqui pra estar calibrando o seu televisor Então sem mais delongas, bora aqui pro conteúdo Então amigos, lembrando a vocês que esse método aqui de calibrar o televisor com esses vídeos que eu vou deixar disponível aqui na descrição funciona, esse método funciona em qualquer televisor, viu? Seja ele 4K com HDR Ou seja ele Full HD Vai funcionar em ambos, viu? Vocês só precisam acompanhar aqui a ordem da calibragem que eu vou fazer E se seu televisor não tiver o recurso, não precisa nem calibrar, né? Bom amigos, eu tô aqui com uma televisão da LG A UJ 6585 Que é uma televisão aqui muito boa Ela é intermediária Lembrando vocês que as televisores mais caras, mais avançadas Elas já vêm com o sistema de calibragem já disponível nela Televisores mais baratos Como esse que é intermediário Que custa em torno aí de 4 mil a 5 mil reais Infelizmente não vem calibrado Aí você configura aí no vivo, no padrão, no cinema E cara, realmente as cores não vêm calibrado, cara Vem tudo muito vivo, muito cheio de brilho Vem com a imagem no modo frio Que não é recomendado O recomendado é você deixar a imagem com as cores mais quentes possível Eu vou estar explicando tudo isso nesse vídeo, viu? Ajuda a gente aqui do canal Dá uma força aí pra gente divulgar esse vídeo E a gente fazer o canal crescer Pra estar trazendo mais conteúdos e mais tutoriais pra vocês, viu? Então eu vou começar falando aqui do caso do meu televisor Essa LG aqui de 55, 4K com HDR Tem dois tipos de configuração aqui de imagens Eu vou começar mostrando aqui pra vocês, ó Eu já calibrei a maioria delas Eu vou aqui no modo de imagem Tem o modo vivo Tem o modo padrão Tem o modo eco Modo cinema Esportes Jogos Efeito HDR Avançado Para ambiente escuro E ambiente claro E é isso aí São essas configurações Então essas configurações Só pra vocês entenderem Não sei se em todos os televisores Segue essa sequência Essa norma Mas essa televisão Principalmente da LG 4K com HDR Tem dois tipos de configuração Aqui primeiramente São esses modos de imagem Sem HDR Que eu acabei de citar pra vocês E se você colocar um conteúdo HDR Deixa eu abrir aqui um game Por exemplo Com HDR Deixa eu abrir aqui um Que vai carregar bem rápido aqui pra vocês Então o que acontece Se vocês abrirem um conteúdo com HDR Vai mudar esse modo de imagem E vai ter Vai se passar a ter só 5 configurações Que é a configuração de modo de imagem com HDR Então tem dois tipos de imagem Vocês não podem esquecer Tem um O padrão Acabou de mudar Apareceu lá em cima Vocês observem aqui Que agora Foi reduzido pra 5 Esses são O padrão Vivo Padrão Cinema Cinema de usuário E jogos O modo jogos O pessoal anda reclamando bastante Da linha da LG Porque fala que é escuro E não fica legal E por questão do input lag Prefere jogar nos jogos Mas fica muito escuro Então eles preferem jogar no vivo Mas o input lag dessa televisão Cara É muito pouco Desse modelo O J6585 O input lag Eu acabei de mostrar pra vocês Em vídeos aqui no canal Tem um review dessa TV E também tem um unboxing Se você quiser ver Aqui é acompanhável Vocês podem conferir Então é isso Eu nem vou entrar no jogo É só pra explicar pra vocês mesmo Porque tem dois tipos de modo de imagem Com HDR E sem HDR Então aqui a gente vai começar Configurar O modo de imagem Aqui pra vocês Deixa eu tirar aqui Deu do jogo Vocês vão observar Que vai sair do modo Lá de HDR E voltou aqui O modo de imagem Sem HDR Então aqui Foi acrescentado o eco Aí tem o esportes E efeito HDR Entendeu? Acho que se eu não me engano O avançado 1 E o avançado 2 também Então vamos começar A configurar aqui A nossa TV É Pra configurar a televisão Esse procedimento Vai ser feito em todas É Vou disponibilizar aí pra vocês Os vídeos aí Nos comentários Na descrição Que é pra vocês Efetuar o download Então aqui No caso Eu baixei os vídeos Em Full HD E coloquei aqui Dentro do pendrive Pra mim tá abrindo Aqui no televisor Vocês vão precisar Tá rodando um vídeo Na televisão Que é pra vocês Configurarem Calibrar aí Seu televisor O vídeo vai ser Esse aqui pessoal Chama AVS Deixa eu voltar aqui Ó AVS HD709 Basic Basic Test Patterners Aí tem aqui Color Aí tem cor Contraste Brilho Entendeu É muito legalzinho Esse vídeo Pra vocês Configurar aí A imagem Do seu televisor E eu vou mostrar Algumas configurações Que eu fiz aqui Que ficou muito boa Viu Então o que vocês vão fazer Vocês vão abrir o vídeo Vão fazer o download Desse vídeo E aqui A primeira calibragem Que vocês vão olhar Aqui ó É a calibragem aqui Do brilho Entendeu Essa aqui é a calibragem Do brilho Que vocês vão estar fazendo Primeiramente aqui ó Então vocês observem aqui Só explicando pra vocês Aqui tem a quantidade De brilho pessoal E ele vai ter que vir Até aqui no Na referência De preto Tá vendo essas barrinhas Piscando Então você vai configurando O brilho Até chegar aqui ó Se ultrapassar Já tá fora Entendeu Tem modos aí Que vocês vão encontrar De imagem da televisão Que ele vai estar aqui ó Entendeu Então tá completamente Desconfigurado Então vocês vão Aumentando o brilho E abaixando Até chegar aqui ó Deixa eu só ver Se isso aqui realmente É o brilho Então a gente vai lá Na configuração Da televisão Deixa eu abrir aqui A configuração A minha no caso Já tá configurado Viu pessoal Que é o modo vivo Que eu já deixei configurado Então vamos ver Brilho É isso mesmo pessoal Ó Observe que eu Ametei aqui o brilho Pra 65 Olha a prova De que foi piscando lá Os traços As retas né De branco Então o ideal Que você deixa aqui Onde que tá marcado ali Referência Black Tá vendo ó Você vai diminuindo Vai sumindo Ó Eu deixei aqui em 38 Ficou lá Piscando no 25 Então eu vou deixar aqui Ó Na altura ali Do referência Black Que é por volta Do 16 17 Bom Eu vou deixar aqui Até o 17 Então essa aqui Foi a calibragem Do modo do brilho Pessoal Agora a gente vai Tá adiantando aqui O vídeo Pra outros tipos De calibragem É muito fácil E simples Vocês puderam Observar aqui Viu Então O brilho Dessa televisão Tem que permanecer 55 Então é isso aí Meus amigos Esse segundo vídeo Aqui ó A gente adiantou aqui Ó Até o 2 minutos E 50 e pouco É Esse segundo vídeo Aqui é mais uma Calibragem Aqui do brilho Viu Então a gente vai lá De novo Na configuração De imagem E vai calibrar Novamente o brilho Por que que tem Essas duas configurações Aqui Essas duas calibragens Que é pra você Ter certeza aí Que o teu brilho Vai estar configurado Então aqui ó A referência vai ser Entre o 17 E o 16 Novamente Viu Ó Se aumentar o brilho Vocês observem lá Que vai Vai subir tudo Ó Vai começar a piscar Até na faixa Do 9 e do 10 Então a gente vai Abaixando aqui ó Até chegar ao nível Adequado Dessas linhas Que estão piscando Novamente Aqui eu vou deixar Em 55 ó Ficou em torno Ali do 17 Começando a piscar No 16 Não sei se vocês Estão conseguindo Observar aí ó Acabei de dar um foco Aqui na minha câmera Mas o traçado De branco lá Tá piscando até o 17 16 Que é o ideal Então o brilho A gente achou aqui A calibragem dele É no 55 No caso Dessa televisão Viu pessoal Se você tiver Um modelo Igual a esse Da LG Você pode Estar seguindo Essa numeração Que vai dar tudo certo Acredito eu Que na maioria Dos televisores LG Principalmente No 4K Com HDR Vai dar certo Agora se o televisor É diferente Eu recomendo Você ir fazer uns testes Viu Para você achar A melhor calibragem De cada componente Bom Essa aqui foi A calibragem do brilho Agora a gente vai Ali para o contraste Se eu não me engano Deixa eu adiantar o vídeo Isso Essa tela toda branca Que vocês vão achar Aqui ó Na sequência É a calibragem Do contraste Então a gente vai lá No modo de imagem Que a gente está configurando Que no caso aqui Do meu é o vivo E agora a gente vai Para o contraste E aí o procedimento Aqui pessoal É para ficar ali Em torno dos 235 Viu Olha lá Está lá A referência do branco Então a gente vai mexendo Aqui ó Vocês observam Que eu vou descendo Desceu o contraste As faixinhas Elas vão subindo De corrente Eu vou descendo Então ela tem que ficar lá O ideal É parar essas faixas Piscando No 235 Aqui do contraste Viu Então vamos lá Vou subir Subindo devagarzinho Aqui ó E é isso aí Ele estabilizou Aqui no 235 Está bem fraquinho Aqui no 236 Mas acredito Que não vai Ter interferência Quase nenhuma Mas se eu subir Mais um Vai ficar ideal Então é isso aí pessoal Então a configuração Do contraste É essa Observe que Está piscando Até o 235 Que é a referência De branco Aqui dessa calibragem Então Essa aqui foi a configuração Do contraste É muito fácil É simples De vocês observarem Agora a gente vai Para o próximo vídeo Aqui viu Não se esqueça Que esse vídeo Tem que estar sendo Reproduzido No seu televisor Viu Você pode gravar Esses vídeos Aqui numa mídia Pode pôr no pendrive Fazer o download Colocando pendrive No caso Aqui eu baixei Do youtube E coloquei no pendrive Agora a gente vai Para a calibração Aqui de cores Então amigos Aqui eu vou explicar Para vocês Nem todos os televisores Vai ter essa configuração Aqui de cor Entendeu Porque Para configurar a cor Você vai precisar De ter um filtro Aí Que é o filtro azul É Eu vou mostrar Aqui para vocês Nas configurações Aqui da minha televisão Que ela tem Opa Deixa eu voltar Aqui para o vídeo Infelizmente Esse Não vai estar disponível Aqui para todos Os modos de imagem Viu Eu achei Só essa configuração Aqui ó No modo É No modo Avançado No avançado 1 E avançado 2 Então eu vou mostrar Aqui como que vocês Vão fazer a calibragem Das cores No seu televisor Não são todos Os televisores Que vai ter Esse dispositivo Viu Esses filtros Mas eu vou mostrar Aqui para vocês Vou aqui Na Configurações de imagem E aqui tem dois tipos Opção de imagem Controles avançados Vamos ver Se a gente acha Aqui ó Filtro de cor Para você estar Calibrando a sua Cor da sua televisão Devidamente Você vai utilizar O filtro de cor Aí aqui a gente Vai deixar No modo azul E aqui eu vou explicar Para vocês Então a gente Vai deixar No filtro ligado Em azul E vai lá Para a configuração De cor Bom amigos Aqui eu vou levantar Aqui para mostrar Para vocês Nessa Aqui o importante É você não Dar importância Para essas três Barrinhas aqui Viu Essas três Barrinhas vocês Vão descartar Vocês só vão dar Atenção para essa Última barra aqui Que está escrito Color Que é a cor Então Aqui a calibração Consiste em você Deixar esse quadradinho Piscando Com um fundo Azul Entendeu Eles tem que ficar Parecido aqui Entendeu Se você conseguir Não conseguir Deixar aqui Procura deixar O mais idêntico Possível E não fica muito De lado no televisor Procura ficar Centrado no televisor Porque senão Você vai achar A diferença Então aqui Eu vou só Demonstrar para vocês Eu achei aqui A configuração É 62 Da minha cor Da televisor Eu vou abaixar Só para vocês perceberem Que vai dar diferença Deixa eu dar um foco Aqui Vocês vão ver Que está piscando Um quadradinho Aqui A medida que eu vou Baixando Subindo Ele fica bem diferente Não sei se vocês Vão conseguir enxergar Aqui no vídeo Mas Agora eu vou aumentar A cor Vocês vão perceber Que vai sair Completamente fora Não vai combinar Está vendo Então aqui Eu vou reduzir A cor Se a sua televisão Tiver esses filtros Você deixa em modo azul Para configurar a cor Então aqui Em 62 Está perfeito O quadradinho lá Não consigo nem Nem ver Qual é o quadradinho Piscando E nem ver Qual é o do fundo Da cor Bom Agora a gente vai Desligar aqui Os filtros Que vai vir O próximo passo Aqui de calibração Bom amigos Nesse próximo vídeo Que vocês estão vendo Aqui na minha televisão Esses riscos Essas faixas Aqui É para vocês Calibrarem a nitidez Então aqui Eu vou mostrar também Para vocês Como vocês vão Calibrar a nitidez É muito legal Esses vídeos Aqui Que eles Deixam o seu Televisor Completamente Calibrado Então aqui A gente vai Entrar aqui Na configuração De imagem Vai lá Na nitidez Do seu Televisor Aqui é o seguinte Pessoal Vou levantar aqui Para mostrar para vocês Mais uma vez Aqui vocês Tem que deixar Vai calibrando Aqui a nitidez Até vocês Observarem Que essas faixas Aqui Principalmente Essas aqui E essas aqui Do horizontal E vertical Se vocês Aumentar muito A nitidez Vocês vão observar Deixa eu aumentar Para vocês observarem Vão observar Que ela vai ficar Toda borrada Vai ficar uma Entrelaçando Com a outra Vai ficar Parecendo que está Serrilhada Toda Serrilhada Aqui também A mesma coisa E aqui também Você tem várias referências Aqui Nessas faixas Horizontais Aqui ficou tudo Serilhado Ficou umas faixas Uma pegando Na outra Então aqui Está completamente Errado a nitidez Da minha televisão Então aqui Eu vou Descendo aqui A nitidez Até observar Que vai ficando Perfeito Aqui o entrelaçado Das linhas Aqui eu poderia Estar deixando Aqui em 10 Que está perfeito Mas porém Eu fui aumentando E observei Que em 15 Não altera em nada Agora a partir Do numeração 15 Da nitidez Da minha televisão Vai começando A ficar feio Ali Aqueles traçados Deixa eu dar Um foco Aqui para vocês Observarem Vou aumentar Aqui Deixei bem Aumentado Vocês vão observar Que vai aparecer Apareceu ali Uma faixa Ligando com a outra Está bem serrilhado Ali o contorno Delas Então vocês vão Deixar aqui Na medida Que o contorno Delas não fique Serrilhado Borrado Com borrão E as faixas E as faixas Também Fiquem Sem uma Ficar entrelaçando Com a outra Então a configuração Aqui do meu Televisão É em 15 Essa aqui Foi a calibragem Da nitidez Deixa eu ver Se vai E é isso aí Amigos Nesse vídeo Aqui que eu estou Mostrando para vocês Com esse tutorial A gente calibrou Aqui o brilho Dois tipos De brilho Para vocês Deixarem o brilho Da sua televisão Bem calibrado Tem dois vídeos Para calibrar o brilho Na sequência Vocês calibraram Numa tela branca O contraste Depois na sequência Vocês calibraram Aí a tela Da sua cor É claro Que a sua televisão Tem que ter aí O modo de filtro Aí vocês vão Deixar o filtro Em azul Para calibrar a cor Do jeito Que eu falei Para vocês E no final Vocês vão estar Calibrando a nitidez Deixar o filtro Deixar o filtro